Olá, eu sou Neide Rodrigues e seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal Cozinha Sem Mistério E a nossa receita de hoje é o bolo queridinha do momento A mais nova novidade das grandes casas de bolos Esse bolo, gente, ele é feito com uma massa de maracujá e tem uma cobertura muito especial E ele é muito conhecido como bolo flor de maracujá Nesse vídeo vou te mostrar passo a passo como você vai fazer para deixar o seu bolo lindo e maravilhoso E se você já está gostando do nosso vídeo de hoje Já vai deixando o seu gostei, compartilhando com os amigos porque isso ajuda muito o nosso canal E para quem é novo e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos Ah, não esquece de nos seguir lá no Instagram e a nossa página no Facebook Então, vamos lá para a nossa receita de hoje E vamos aos ingredientes 3 xícaras de chá de farinha de trigo com fermento 2 xícaras de chá de açúcar 4 colheres de sopa de margarina 100 ml de leite 3 ovos inteiros 1 envelope de suco sabor de maracujá E para a geleia Polpa de 1 maracujá E meia xícara de chá de açúcar Para a cobertura do nosso bolo vai ser uma lata de leite condensado 1 caixinha de creme de leite de 200 gramas E 2 envelopes de suco de maracujá em pó Bom, gente, vamos começar batendo a nossa massa do bolo É a primeira coisa que vamos fazer Então, você vai colocar a margarina na batedeira O açúcar E aí, você vai ligar a batedeira e deixar batendo até formar uma farofinha Aproximadamente 1 minuto Gente, você pode fazer a sua massa do bolo também, tá? Essa é só uma sugestão Lembrando que eu estou deixando todos os ingredientes na descrição do vídeo Depois, você vai acrescentar os ovos Aproximadamente, mais ou menos, 1 por 1 E depois disso, nós vamos deixar ele bater com a margarina e o açúcar Por uns 3 minutinhos Ou até que ele fique um creme bem clarinho Ou dobre de volume Como eu vou mostrar para vocês o ponto certinho, tá, gente? Então, ele precisa ficar bem clarinho E aí, que aí ele vai dobrar de volume E isso dá muita maciez ao nosso bolo Pronto, já está no ponto, gente Agora eu vou desligar a batedeira E aí sim, a gente vai começar a acrescentar a farinha de trigo E o restante da massa do nosso bolo, tá bom? Olha como ele fica, gente Olha como já fica lindo Isso dá um efeito, uma maciez enorme no bolo, tá bom? E aí você vai colocar o suco em pó Que é um envelope E vai misturar Depois você vai acrescentar a farinha de trigo Eu coloco mais ou menos umas duas vezes Não coloco tudo de uma vez, não, tá? Eu vou colocando aos poucos Aí coloca a metade Depois mistura bem a farinha de trigo E aí a gente vai colocar o leite E aí o leite você pode colocar tudo de uma vez Porque eles só são 100ml Então, pode botar tudo de uma vez Mistura tudo novamente E depois aqui a gente vai acrescentar ao restante da farinha de trigo Gente, eu estou usando hoje uma farinha de trigo com fermento Mas não tem necessidade, tá? Se você quiser, pode usar a sem fermento mesmo Ah, que você já está acostumado a fazer bolo A diferença dessa massa de bolo Que é a massa de bolo branca É somente a questão de saborizá-la com o maracujá Então, a única diferença é o suco em pó Que vai dar sabor à sua massa E olha como fica, gente Agora já está pronto Para a gente botar na forma Para ir para o forno Olha que massa bonita Ela fica bem aerada Depois vai ficar bem fofinha E aí você vai precisar de uma forma A minha é 25 Número 25 Você vai untar ela com margarina Depois você vai colocar toda essa massa no fundo da forma E aí que a gente vai levar ao forno para assar O meu forno, gente Ele já estava pré-aquecendo Quando eu comecei a bater a nossa massa Então, o forno tem que estar pré-aquecido E tem que ser assado a 200 graus Aproximadamente 30 a 40 minutos Vai depender do seu forno Enquanto o bolo está lá assando Nós vamos fazer a geleia Que vai dar um toque especial na decoração do seu bolo Então você vai colocar o maracujá e o açúcar em uma panelinha E vai levar ao fogo Gente, nada mais que isso Primeiro a gente dá uma misturada no açúcar com a polpa de maracujá Que é um maracujá só, gente Olha como fica Depois nós vamos levar ao fogo Quando começar a ferver Você vai marcar um minuto E aí sim você vai apagar Então quando começar a ferver Que é muito rápido Você marca um minuto E apaga E a nossa geleia já está pronta para a decoração do bolo E aí você vai reservar Que aí você vai precisar trabalhar com ela fria Tá? Ela tem que estar fria Ela não pode estar quente na hora da decoração final E ela fica linda, gente Maravilhosa Uma cor e o cheiro que fica pela casa É muito bom Bom, gente Meu bolo agora já assou Estou fazendo o teste do palitinho E aí você vai precisar que ele esfrie Você tem que trabalhar com ele totalmente frio Tá? Porque senão vai Depois não vai ficar legal a sua cobertura Então tem que estar bem fria Para que a gente possa trabalhar Olha que lindo que ele ficou, gente É perfeitinho E olha como ficou a nossa calda, gente Depois de fria ela fica assim Olha a nossa calda não A nossa geleia Olha que linda que fica Fica perfeita Essa geleia é ótima para tudo Para esse acabamento da decoração Para fazer geladinho gourmet Ela é maravilhosa E aí a gente vai fazer a cobertura do nosso bolo Que aí você vai precisar do leite condensado O suco em pó Que nesse caso são dois Então uma lata de leite condensado Mais dois envelopes de suco em pó E aí você vai mexer e misturar isso tudo muito bem Tem que misturar bem, tá, gente? Olha como ele já fica Já fica também uma cor linda Outra dica, gente Lá na massa do bolo Se você quiser substituir o suco em pó Por suco concentrado Pode ser, tá? É só diminuir a quantidade de leite Depois que tiver tudo bem misturadinho O leite condensado e o suco em pó Você vai acrescentar metade do creme de leite Olha, gente, como dá uma diferença A gente vai botar metade e vai misturar muito bem E ele já vai ficar num ponto bem durinho Como eu quero uma cobertura um pouco mais molinha Para dar um efeito mais bonito A gente vai acrescentar o restante Então vai ser exatamente as 200 gramas Uma caixinha Que a gente vai usar de creme de leite, tá bom? Olha só como ele já fica, gente Que coisa linda, né? Essa química da cozinha é maravilhosa Olha que lindo Tá vendo que ele nem cai da colher de leite? Facilmente ele não cai Mas a gente precisa que ele caia da colher Esse é o ponto Aí a gente vai acrescentar o restante E vai misturar tudo novamente Você vai ver a mudança que é Aí sim ele vai estar no ponto Para a gente fazer a cobertura Do nosso bolo flor de maracujá Olha, a gente precisa assim Quando você vira a colher Ela caia Esse é o ponto que a gente precisa Para fazer a nossa decoração E aí a gente vai começar a decorar o nosso bolo Como eu falei para vocês O bolo tem que estar totalmente frio Então se você quer trabalhar com venda Você faz vários bolos E deixa eles chegando E depois começa a decorar E para decorar, gente É só você pegar um pouco desse creme Que é dessa mousse E você vai colocar pela lateral Você vai botar de ladinho em cima do bolo Tá vendo, gente? Aí isso vai formando uma pétala Então você pega Coloca mais ou menos Depende do que você quer Se você quer uma pétala escorrida Se você quer uma pétala menor Você vai botar metade Se for uma coisa menor Se for uma pétala menor Você vai colocar metade na colher Ou se você quiser um pouquinho maior Você coloca uma colher cheia E vai colocar no bolo aos poucos Uma por uma Sempre de ladinho com a colher Tá vendo? Do jeito que eu estou mostrando para vocês Não é difícil É bem fácil A questão mesmo é você treinar Para que cada vez que você faça Ele fique mais bonito Que forme uma flor mais bonita Tá vendo? É bem facinho de fazer E aí é só colocar A técnica é essa Colocar o osso em cima do bolo Com a colher de ladinho Para poder formar a pétala Viu gente? Bem facinho de fazer Olha que lindo que ele já vai ficando Ele já vai ficando com o formato De flor lindo E aí quando você acabar de jogar em cima do seu bolo Você vai pegar uma boa quantidade dessa mousse E vai colocar no buraco do bolo Até ficar bem na parte de cima Lembrando que tem que deixar um espacinho Que a gente vai colocar a geleia aí Para dar um efeito mais bonito no nosso bolo E aí gente Detalhes São detalhes que você vai vendo Você na parte de confeitar Você vai vendo Você quer cobrir esses pedacinhos Que ficou igual o meu aqui Você vai pegando bem pouquinho E vai botando nesses buraquinhos Vai dar aquele efeito da flor mais completa Se não você deixa ele com buraquinho irregular Também fica lindo Tá? Depois disso você vai colocar a geleia No meio Em cima daquela mousse Que a gente colocou no meio No buraco do bolo Você vai colocar a geleia E aí você pode acrescentar do jeito que você quiser Se quiser deixar só a geleia no meio Também fica lindo Se não você coloca Dá uma espalhadinha Bem de leve Com a colher mesmo Em cima da flor Para dar um efeito mais bonito Gente E além de tudo Gente Esse bolo além de bonito Ele é muito gostoso Fica muito saboroso Fica bem macio E você dá para ganhar um dinheirinho extra Com esse bolo Olha que lindo que ficou o nosso bolo Gente E agora a gente vai cortar Para ver como ele ficou por dentro Olha que maravilha Gente Olha essa mousse Que como fica bonito O efeito dessa decoração Deixa o seu bolo bonito E essa mousse Fica perfeita Ela fica bem durinha E não assim Não é nada complicado de fazer Você acha Você vê um bolo desse Você acha que é super difícil de fazer E não é Gente É totalmente semistério Olha que lindo que fica Gente E a nossa massa Ela está bem molhadinha Por causa da margarina Como foram quatro colheres de sopa Ela ficou bem umidazinha Tá Fica bem molhadinha Deliciosa E eu vou cortar um pedaço Para vocês verem E olha que maravilha E agora É só aproveitar Essa delícia Bom gente O nosso bolo Flor de marco de ar Já ficou pronto Espero que vocês tenham gostado Da receita de hoje Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um beijo a todos E tchau Um beijo a todos E tchau